Nosso carnaval é filho dos tituais, das vacantes, do povo das tragédias gregas, das religiões afronegras, das posições portuguesas católicas. E não tem que ir para... No beco João Inácio número 15 viveu uma das mais importantes figuras do carnaval carioca, Hilário Jovino Ferreira, o lalau de ouro. Vindo da Bahia, em 1894, criou o primeiro rancho carnavalesco do Rio de Janeiro, o Reis de Ouro. Antes das escolas de samba, o que animava o carnaval carioca eram os ranchos. E Hilário participou de vários outros ranchos, entre eles o mais importante, o Ameno Resedá. Também foi capoeirista e um dos criadores da coreografia do mestre Sala. Quando Hilário saiu, lá da pedra do sal, rei de ouro surgiu, é carnaval. Quando Hilário saiu, lá da pedra do sal, rei de ouro surgiu, é carnaval.